Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia urgente. A família, os amigos e fãs fazem oração. O grupo Molejo usou as redes sociais para fazer uma corrente de fé pela recuperação de seu vocalista. Anderson Leonardo, internado em estado gravíssimo há dois dias. O cantor tem uma batalha contra um câncer inguinal, tipo raro da doença, e precisou ser hospitalizado novamente apenas cinco dias após receber alta médica. Anderson Leonardo está inconsciente e seu estado é muito grave. A assessoria do cantor pede oração para todos. Até o fechamento desta nota, não foi informado data de alta médica do artista. Nós do canal desejamos melhoras para o cantor Anderson Leonardo. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal. E não se esqueça, se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia. Acaba de chegar um triste comunicado no Brasil. Uma grande lenda da música faleceu. João Vicente, gaiteiro e tecladista da banda. Nenhum de nós, infelizmente, morreu aos 58 anos de idade em Porto Alegre. De acordo com informações apuradas até o momento, o artista batalhava contra um câncer de rim e estava em tratamento na capital. No entanto, de acordo com as informações divulgadas para a imprensa, a causa da morte dele se deu por insuficiência hepática. Segundo o que informou o Hospital São Lucas nas redes sociais. Nós lamentamos o falecimento do músico João Vicente. Notícia urgente. Atriz Camila Pitanga foi diagnosticada recentemente com pneumonia. Atriz foi internada. Ela também contou quais sintomas teve e como estar seu estado de saúde. Antes de ser internada no Hospital Albert Einstein, na unidade do Rio de Janeiro. Estou bem, já aviso para não alarmar ninguém, certo? Iniciou a atriz em sua publicação nas redes sociais. Um tempinho atrás, comecei a me sentir extremamente cansada. Imaginei ser um princípio de estafa, devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante. Longe de casa, saudade da família. O corpo não aguentou, disse Camila Pitanga até o fechamento. Desta nota não foi informado data de alta médica da atriz.